MÚSICA 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 Vamos meditar? Aqui refletindo sobre uma frase popular, um ditado popular que diz Quem cala consente Quem cala consente parece que está entrando no meio evangélico, no meio cristão Só que biblicamente não é bem assim, irmãos Nós não podemos confundir o silêncio de Deus com a aprovação Nós não podemos confundir o não questionar com a aprovação Nós não podemos confundir o não ser repreendido com o se não me repreende minha prova Biblicamente não é bem assim que funciona É uma passagem em Provérbios, capítulo 9, versículo 8 Que diz assim Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie Isso é uma determinação de Deus O silêncio de Deus não necessariamente significa aprovação Não é porque Deus não está falando nada que Ele está feliz com nossos comportamentos Não é porque os nossos pais não falam nada que eles estão satisfeitos com o nosso comportamento Não é porque o patrão ou a esposa está calado, está calada Que está aprovando o nosso comportamento De repente está praticando essa ordenança de Deus Deus diz Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie Então de repente irmão, o silêncio de Deus não tem a ver com aprovação Tem a ver com considerar escarnecedor A ver o silêncio de Deus ou dos seus pais Ou da sua esposa ou do seu marido Não tem a ver com aprovação em relação ao que você está fazendo De repente é porque eles estão te considerando tolo Não dá para repreender tolo A Bíblia diz para repreender o sábio E Ele vai receber e Ele vai te amar Mas se você repreender o escarnecedor, Ele vai te odiar Então irmãos, não confunda silêncio com aprovação Amém? Não é porque Deus não está te cobrando Que Ele está aprovando o teu comportamento Não é porque a sua esposa está calada só assistindo o teu comportamento Que ela está de acordo com o que você está fazendo Não é porque os teus pais não estão te chamando num canto Para reclamar com você sobre o que Ele tem visto a teu respeito Que Ele está aprovando o seu comportamento Pense nisso O silêncio nem sempre é sinal de aprovação Às vezes o silêncio está querendo dizer para você que você é um tolo Às vezes o silêncio está querendo dizer para você que você é um escarnecedor Às vezes o silêncio está querendo dizer para você Que você vai ignorar a palavra de sabedoria Então, nem sempre quem cala consente Às vezes quem cala está te chamando de tolo Pensa nisso Fica com essa palavra aí Para a sua reflexão Que Deus te abençoe Rica e abundantemente Música 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 Música